E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, tô aí no BNG Drive, na nossa série de corrida, beleza? Essas séries de corrida são mods, tá? Que tem no próprio site da BNG lá pra baixar, fechou? Tô fazendo duas corridinhas aí por vídeo, tá? Pra não ficar muito extenso, pra ficar divertido. E isso aí, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like aí, e assinando o sininho de notificações pra você ver se o vídeo novo sai segunda a sábado, beleza? E meu canal de lives tá aí na descrição também do vídeo. Bora lá. Já saí trapaceando. E eu acho que essa daqui vai ser só de jipe. É só de jipe. A outra que eu fiz era mesclado de jipe com caminhoneta. A pistinha é bem apertada aqui, hein? Nossa, tem um baita salto lá na frente. Ah, não tô conseguindo controlar o carro pra saltar, velho. Ih, vai dar ruim. Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim. É, não foi dessa vez. Eu não consegui ter o controle do carro ali pra fazer o salto. Beleza. Tamo de novo. Vamos lá que agora vai dar bom. Ah, agora eu vi mais embalados. Ah, foi. Ah, e o cara tava na minha frente. Será que eu consigo continuar? Consigo. Tô com o volante torto, mas dá pra continuar. Isso aí. Tá tranquilo. Ah, ele tem bloqueio diferencial também, hein? Poderia ter bloqueado as duas traseiras. Opa. Poderia ter mantido as dianteiras abertas e as traseiras fechadas. Acho que seria uma boa opção pro salto ali naquela hora. Mas agora já foi. Por que eu tô vendo a pista não é tão comprida assim. Vira. Vamos lá. É, o volante só tá meio torto, né? Mas faz parte. Pegar outra estrada de chão aqui de novo. Ô, pedregulho aqui. Ó, alguém passou reto lá. Nossa, muita pedra dos lados. Se me apressar aqui, ferra tudo. Opa. Olha aí que traiceiro. No meio de uma corrida. Bah, que isso. Se é uma corrida ou é uma subida de rali. Nossa senhora. Nossa. É longe pra caramba o outro checkpoint. Se descuidar aqui, já era. Bah, complicou. Que isso, gente? Quem é que bolou uma corrida dessas? Olha isso. Isso não é uma corrida. Puta, é na verdade uma corrida bem desafiadora. Se for parar pra pensar. Bem. É bem legal, na real. O cara tem que ter a velocidade certa. Tem que ter tudo certo. Nossa, isso sim é desafio. Vou baixar câmbio aqui e ir na manha. Bah. Opa, opa. Ai, quase. É, dei uma leve estragada de novo com o carro. Mas ok. Caraca, que corrida doida. Bem intenso isso aqui, hein. Ué, cadê meu checkpoint? Ah, tá lá. Achei que eu tinha vindo pelo caminho errado. Nem tinha notado. Bah, ih, já pensou. Ai, 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 ai. Nossa, passei raspando demais ali. Caraca, a pessoa agora na última simplesmente explode o motor. Pum. Cheguei. Caraca. Essa corrida foi bem diferente. Mas beleza. Vamos para a nossa próxima. É isso aí, manos. Estamos na nossa próxima corrida. Bora lá. Outro acionado nas quatro, bichinho. E aí, mas todos aqui andam, hein. Eu não quero arriscar, não, hein. Agora eu arrisco. Caraca, os caras andam. Que isso? Opa. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ok. Dancei. De novo, né? De novo, né? Passei. Essa travessagem foi boa, hein. Tá me faltando nitrox aqui nesse carro. Vamos, cara. Esses caras estão andando muito. Que isso? Ah, o cara jogou como na minha traseira? Nossa. O cara bateu na minha traseira e me jogou longe. O cara malandro. Bom, agora eu já sei que eu não posso passar ele. Pelo menos não aqui. Tenho que ganhar a deles em cima das curvas. Nossa, já tem uma traseira meio arrebentada ali, hein. Eu não vou arriscar pra fazer a ultrapassagem aqui. A gente vai chegar muito rápido na outra curva. Vira, cara. Sai da minha frente. Agora foi. Eu tô com o volante só um pouquinho torto, mas não dá nada. Ah, deu uma vontade de dar uma baixa. Ah, eu não tô com o volante torto, não. Alinhado. Opa. Ai, que burrada. Agora eu não sei se eu passei no checkpoint ou não. Eu realmente não sei se eu passei. Agora entortou o volante. Nossa. Cravei o carro no negócio. Tá, mas agora eu conheço a pista. Agora vai. Mentira que eu fiz essa porrada. Opa, não estraguei o carro. Me dei. Ah, eu estraguei. Putz, estraguei o volante. Vou correr com o volante estragado mesmo. Deixa eu pegar o desalinhado. Vou usar. velho, velho, pá, mas tá complicado uma corrida que era pra ser simples. Tá complicada a minha vida. Vamos lá. Agora vai dar bom. Tchau. Tchau. Amém. Vamo. Vamo. Nossa, todos fizeram a curva direitinho agora. Mas eu saí melhor. Me limpando o nariz aqui. Ah, ele quer me fechar, é. Demais. O Caravan não conhece a pista aqui pra frente. Mas eu acho que vai fechar uma curva aqui. A concentração tá no limite. Foi, ganhei. Depois de vários acidentes, completamos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Manos, valeu e até a próxima.